O campo de futebol do Parque Transguarulhense virou pista de cross. O público foi grande e viu que além do avião, bicicleta voa e moto também voa. Fase final do Campeonato Brasileiro de Bicicross, categoria BMX. Os 10 melhores da fase de classificação se preparam para as provas finais. O guarulhense Rodrigo Pigmeu quase chegou lá. Nos treinos andei bem, quando chegou na hora do campeonato eu dei um psicológico e eu acabei errando. Tem que ter força de vontade, se não tiver força de vontade você não faz nada. Cada piloto tem direito a 4 voltas, ousadia nas manobras, salto mortal de frente, salto mortal de trás, Giro de 360 graus, de 720 graus, duas voltas com a bicicleta flutuando. Para cada uma delas, os juízes atribuem pontos. A ousadia deixa as marcas. No chão duro, no corpo, na calça rasgada. O atleta de Arujá e de Marmelo vai tentar uma manobra arriscada, um duplo mortal de costas. E consegue. Cai, mas é carregado. Praticamente é uma manobra muito difícil, muito arriscada, né? E eu arrisquei, deu um jeito. Já tinha acertado uma vez, né? No campeonato de Taian. Fui o primeiro da América Latina a acertar. Agora tentei de novo. Infelizmente não deu certo, mas tá bom, valeu a pena. O terceiro lugar ficou com o Leandro Moreira, overall de São Paulo. Danilo Santana, o bad boy de Suzano, foi o segundo. E o título ficou com o atual campeão, Mike Moura, de Osasco. Viu os caras caindo, os caras estavam meio sob pressão lá em cima. E aí eu fui mais tranquilo. No final, agradecimento para a Secretaria de Esportes da Prefeitura. E elogios para a pista de Guarulhos. A pista tava bem legal mesmo, a pista. O que atrapalhou um pouco foi o vento, mano. A pista tava da hora, mano. A melhor pista que eu andei em campeonato assim foi essa aí. A pista tava show. Se nas bikes as manobras foram de arrepiar, na vez das motos, deu frio na barriga de quem foi ver. É emocionante. Tinha uma adrenalina muito gostosa. Esse negócio tá bom demais, mano. Eu tô adorando. Primeira etapa do campeonato brasileiro de motocross estilo livre. Quatro pilotos na final. Cada piloto tem um minuto e meio em três baterias. Só a melhor vale. A moto e o piloto deslizam no ar. Ele estica-se, solta-se e pega na traseira da moto em queda livre, em paraquedas. Voa, chuta para um lado, para o outro. Manobra super-homem. Beijo da morte. Palmas com os pés. É um esporte de bastante, muito radical, né? Então você tem que ter uma precisão muito grande nos saltos. Então você tem que estar com a consciência bastante tranquila aí para fazer esse esporte. O público aplaude. Os pilotos agradecem com gestos e brindes. No alto do morro, no alto do pódio, Fred Quirilos, o campeão. Quem foi? Gostou. Nossa, muito bom, muito legal. Quero que tenha mais vezes aqui. Fenomenal, o Guarulhos precisa disso daí. Mais assim, eventos desse, qualidade. Foi o máximo, foi ótimo. Tomara que continue com esse esporte agora, né? A gente espera isso. Quer saber mais sobre Guarulhos?